Olha amigos telespectadores da TV Mossoró, nós estamos aqui ao lado dessa igreja, é no fundo aqui a igreja, a igreja de... A Capela de São Francisco. E daqui de cima, gente, é o ponto mais alto aqui de Tiradentes. E este casal que está aqui, todo sábado, vem pra cá colocar músicas clássicas, pra que os turistas possam ouvir e vir aqui e contemplar esta natureza que Deus proporcionou, essa beleza tão encantadora que é Tiradentes. O nome da senhora é? É Kika, é apelido, mas... Ô dona Kika, pra senhora, o que é que significa a senhora sentar aqui e ver a vida passar, ouvindo essa música de fundo? Ah, eu curto isso, há anos que a gente faz isso e eu curto isso... A senhora é carioca? Sou carioca, mas eu... Uma carioca que você apaixonou por Minas Gerais, principalmente Tiradentes. Aqui por Tiradentes, é, exatamente. Essa cidade é encantadora, essas imagens que nós vamos mostrar aos nossos telespectadores, lindo, né? É uma cidade muito bonita e conservada. Isso aqui você esquece qualquer estresse? Sim. A senhora fica até que hora tocando essas músicas aí? Até a última música é Ave Maria. Ave Maria. Depois da Ave Maria... Mais ou menos seis horas da noite. Nas seis e meia, mais ou menos, a gente termina. Aí vocês guardam o som... Guardamos tudo... Aí no outro sábado de novo. Exatamente. Há quatro anos que a gente faz isso. Direto. Vocês gostam muito de músicas clássicas? Sim, exatamente. Muito obrigado, Ana Kika. Sucesso para a senhora, viu? Obrigada. Obrigada, senhor. E aqui o senhor, o seu nome é? Mário. O seu Mário. Está aqui contemplando, vê a vida passar. Toda essa contemplação do vale aqui de Tiradentes, igreja, natureza. Olhar os turistas que sobem aquela rampa e vêm para cá. Para ouvir essa música, a vida passa e o senhor nem repara a vida passar. É verdade. Muita gente fala isso. Vem aqui ouvir a música e fica encantado com a vista e acha que é uma boa ideia fazer essa música. E é um presente que o senhor está dando aos turistas e aos visitantes? Não, turistas, né? Vem gente aqui de todo o Brasil. Até na cidade vem apreciar essa música? Aprendeu a gostar? As pessoas... Da cidade, a cidade aprendeu a gostar? Sim, sim. Tenho tido bastante apoio nesse sentido. Sucesso para o senhor, que continue aqui essa música aí para nós. E com certeza essa música de fundo, gente, você vai ficar aí. Obrigado, Ana Kika. Com esse som da natureza, essa contemplação que Deus proporciona, esse vale de Tiradentes. Você também pode sentir essa emoção com a música clássica de fundo aqui na igreja de São Francisco. Essa beleza, toda essa contemplação, essa maravilha que é Tiradentes. Daqui de cima você pode observar esse vale maravilhoso. Daqui de cima você pode observar as belezas arquitetônicas da cidade de Tiradentes. E eu deixo você com as imagens, porque aqui, gente, o programa Super Tarde é um programa que mostra o melhor para você. Sim, vamos lá! Auxentrou! 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 Olha pessoal, até Cachoeira já andamos mais de 4 quilômetros. Aqui na trilha, mas vai ser compensador quando nós chegarmos lá no Véu das Noivas, porque realmente é espetacular, é magistral. Nós estamos caminhando aí com um grupo de alunos do Colécio Amos, mas nós estamos tentando fazer o melhor para vocês. Meu amigo telespectador, minha amiga, você que assiste o programa espetágio, mostrando a beleza, a natureza que é aqui de Minas Gerais. Mas, para dizer a vocês que o Brasil é muito rico culturalmente, tem as suas montanhas belíssimas, não precisa ir para outro país. O Brasil tem que proporcionar tudo isso aqui, essas imagens belíssimas, e você está caminhando, fazendo trilha e as cachoeiras, fazer em qualquer lugar. E o programa espetágio está aí, acompanhando aí um monte de alunos que vêm de Mossoró, fazer aula de campo aqui em Minas Gerais, aqui nessa terra fantástica, maravilhosa. E vamos agora à Cachoeira do Véu das Noivas. Aguarde que eu volto já já com mais imagens bacanas para vocês do programa espetágio. Volto já já! Olha pessoal, para vocês que não sabem, isso aqui é cupim. Olha só, aqueles pequenos insetos com a saliva formam aqui esses cupinzeiros. Você tem locais, gente, que você anda, são mais de mil cupinzeiros. Isso aqui é uma praga, gente, isso aqui quando toma de conta, come tudo, planta que tiver, árvore, isso aqui vai comendo, devorando. Imagina um cupim desse, desse tamanho de uma cidade, destruição não seria na zona urbana. Mas ainda bem que o cupinzeiro desse nível só fica nas grandes matas, nos grandes sertões, e aquilo você encontra. O cupim está aqui, uma informação que você encontra aqui no programa espetágio. Valeu? Olha amigo telespectador do programa Supetágio, depois de duas horas de caminhada, mais de seis quilômetros, aqui até a Cachoeira do Campo, é compensador. Você vê toda essa natureza, o deslumbramento aqui da Cachoeira do Campo, esse véu das noivas que vocês estão vendo aí, é recompensador. Você chegar aqui e tomar um banho aqui, você, realmente, você compensa a caminhada de volta. De volta é bom, porque só descida. A vinda foi só subida, mas valeu a pena. Nós estamos fazendo essa matéria especial aqui em Minas Gerais, e esse local privilegiadíssimo, show de bola, né? Eu quero aqui, gente, agradecer aos nossos parceiros, ao Curral Veterinária, agradecer aos refrigerantes de Indaiá, a Serviprol, gente, a Serviprol com internet rápida, aí de 350K, 450K, 512K. Lembramos que de meia-noite a oito da manhã, a internet é grátis, o Corujão. Gente, é show de bola aí a Serviprol. Mora, informações, está ligado, 3317, só você ligar, 3317-4724. Também por conta aí das óticas de Nisa, a maior rede ótica do Brasil. Alô, Rubinho, alô, Ruberlândio. Também por conta do suporte de segurança eletrônico, de suporte à sua empresa. Também por conta da livraria Asa Branca, material de expediente é na livraria Asa Branca. Suporte de segurança eletrônico, de suporte à sua empresa. Também por conta do Parque Elétrico, o seu supermercado de eletricidade. Olha isso, Zinha, que imagem bacana aí, meu amigo Enio, a turma do Parque Elétrico. Também por conta aí da Cavel. Iamarra é na Cavel, gente, Iamarra é na Cavel. Cavel, Iamarra é moção, são duas rodas. Também por conta da Autoescola Mais, meu amigo, olha, vem uma grande promoção. Aguarde aí da Autoescola Mais, fechado? Volto já já para finalizar essa matéria espetacular. Será que eu vou também aproveitar aqui o banho aqui na Cachoeira? Eu acho que eu vou, porque eu também não vou. Vim andar seis quilômetros, mais duas horas de caminhada e não tomar banho aqui nesse paraíso. Não é verdade? Vou lá, vou tomar um banho aqui que vale a pena. Valeu? Volto já já. Vim andar seis quilômetros, mais duas horas de caminhada e não tomar banho aqui.